E aí família, não tá verde né? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário você vai estar assistindo esse vídeo Perdemos ontem pro São Paulo e eu quero comentar um pouco sobre isso, também tem uma pressão aí em cima do Luxemburgo Será que ele vai ser demitido hoje ou não? Então deixe o like de vocês, se inscrevam no canal, fiquem comigo até o final aí pra gente fazer um bate-papo, né? É muito sério, mas antes eu tenho um recadinho muito importante pra passar pra vocês, então eu vou soltar o recadinho E já volto aqui né, pra gente comentar e falar sobre o Palmeiras, belezinha? E aí torcedor, a situação financeira continua difícil, pera aí que eu vou te mostrar como você pode ganhar muito dinheiro sem sair de casa Já conhece a Binomo? Pois bem, a Binomo é uma plataforma de negociação online e funciona de uma maneira super simples Se você acertar a tendência do gráfico, você vai ganhar mais de 90% em cima do valor investido Mas sabe qual a melhor vantagem de tudo isso? Você não precisa sair depositando aí logo de cara A Binomo ela te dá uma conta demo pra você testar e ainda aprender a usar E aí quando você se sentir confiante, tiver aprendido tudo, é só fazer o seu primeiro depósito e começar a investir Mas não pense que parou por aí, usando o cupom de desconto que tá aparecendo aí na tela E o link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, o valor do seu depósito vai dobrar Isso mesmo, se você depositar 40, você vai ganhar 80 Assim você terá acesso ao suporte da Binomo e ainda pode baixar o aplicativo no seu celular Para não perder nada e acompanhar todos os seus investimentos Bom, então é só clicar no link que eu deixei aqui embaixo e boa sorte Então vamos lá gente, eu até coloquei aqui o título do vídeo Será que o Luxemburgo vai ser demitido hoje? Luxemburgo mais quantos? Eu confesso pra vocês que eu justamente queria estar fazendo esse vídeo aqui colocando no título oficial Luxemburgo acabou de ser demitido pelo Palmeiras Mas infelizmente, é difícil cravar isso, né? Falar, não gente, 100% de certeza que hoje o Luxemburgo sai do Palmeiras Porque nós temos um presidente banana, que com certeza não vai tomar atitude nenhuma Um presidente omisso, um presidente que não dá as caras Com certeza ele vai tentar segurar a situação aí até o meio da semana Pra ver mais um resultado Ele não vai fazer a demissão imediata, é o que eu acho, né? A não ser que a pressão seja tão grande a ponto de até o presidente pedir o chapéu Ir embora do Palmeiras Que seria o correto a acontecer Eu ainda tô muito chateada com o jogo de ontem Eu ainda estou aqui sem acreditar no que eu vi ontem do Palmeiras dentro de campo Inclusive muitos torcedores do São Paulo ontem comentaram no meu vídeo Legal, acho que vocês estão no direito de vocês Eu por muito tempo zoei o São Paulo aqui, até porque a gente tinha um tabu no Allianz Parque, né? E era legal falar de goleadas e tudo mais Só que eu acho que vocês têm que ser coerentes Porque nessa época ninguém nem sabia da existência do canal Ou sabia, assistia, mas ficava quietinho Vocês dizendo que eu desmereci o São Paulo Então assim, eu vou desenhar pra vocês Vou desenhar Porque a interpretação aí, meu amigo, passou longe, viu? Ou vocês assistiram o vídeo todo Na verdade, o ser humano, ele entende o que ele quer, né? O que ele não quer Ele finge que não ouviu Quando eu disse que São Paulo dominou a partida São Paulo dominou o Palmeiras E quando eu reclamei que o Palmeiras deveria ter sido superior O Palmeiras deveria ter vencido o São Paulo Ter se portado diferente dentro de campo Justamente pelo que o São Paulo vinha apresentando Gente, São Paulo foi aí recentemente eliminado Na fase de grupo da Libertadores Um monte de torcedor de São Paulo pedindo a cabeça do Diniz Reclamando do Daniel Alves Que inclusive mais um jogo que o Daniel Alves fez, né? Que foi totalmente apagado dentro do jogo, assim Dentro de campo Então é uma torcida louca Protestos e mais protestos Então pela situação que o São Paulo vinha Apesar que o São Paulo estava vindo de uma vitória, né? Mas apesar dos apesares Por isso que eu disse que o Palmeiras tinha condições de ganhar de São Paulo Porque o Palmeiras ganhou de São Paulo Em outros momentos que o São Paulo estava melhor E dessa vez o Palmeiras perdeu jogando feio Então a minha crítica é o Palmeiras Eu sei que do outro lado tem mais 11 E clássico é clássico Apesar de que o rival mesmo do Palmeiras é o Corinthians E não o São Paulo Mas eu sei que clássico é clássico E tudo pode acontecer Mas quando eu faço a crítica Eu estou me referindo ao que o Palmeiras apresentou Dentro de campo A vontade do Palmeiras de jogar Um Palmeiras que eu falei Que no pré-jogo eu falei Gente, o Palmeiras precisa apertar a saída de bola Do São Paulo Porque o São Paulo é aquele time que sai jogando ali Atrás, né? Até chegar no meio Até fazer uma jogada Até sair o gol Então o Palmeiras precisa pressionar Marcar em cima Não, o Palmeiras marcando a distância A minha crítica maior aqui é ao Palmeiras Palmeiras Que eu sei que tem torcedor de São Paulo Que não gosta do Diniz também Um monte de gente comentou também Um monte de São Paulina Ah, você está falando do Luxemburgo Para mim o Luxemburgo é bem parecido com o Diniz também Quero a cabeça do Diniz e tal Mesmo o São Paulo ganhando a do Palmeiras Tem muita gente pedindo a cabeça do Diniz E quando eu peço aqui a cabeça do Luxemburgo Eu fui chamada de patética ontem Você é patética? Por que você está pedindo a saída do Luxemburgo? Quando eu leio esse tipo de comentário Não sei, gente, o que dá vontade de fazer Não sei Porque Ah, você está pedindo só a saída do Luxemburgo E o resto dos jogadores? Gente, vocês Não sei Vocês escutam o que vocês querem Vocês leem o que vocês querem Toda vez que eu falo que o Palmeiras precisa demitir o Luxemburgo Eu falo Vai demitir o Luxemburgo e mais quantos? O problema do Palmeiras não é só técnico É diretoria É jogadores Tem muita coisa ali no Palmeiras Que precisa ser mudada O Luxemburgo não se ajuda Ah, mas não é o Luxemburgo que entra em campo Mas é ele que escala, caramba O time do Palmeiras Gente, olha a entrevista O que ele falou na entrevista Tá, não assisti, tá? Mas isso aqui eu peguei no Twitter Que eu vi Aqui Gente, ele falou assim Temos que repensar se queremos jogar feio E ter resultado Ou tentar jogar bonito e ter isso Será que nós temos times pra jogar Será que nós temos time pra jogar bonito? Gente, é inacreditável Que um técnico tenha falado isso Gente, não é que a gente quer um futebol maravilhoso, né? Não, lógico, seria bom Nossa, seria maravilhoso Seria lindo Mas a gente queria só apenas um Palmeiras organizado O Palmeiras dentro de campo não é organizado O Palmeiras é totalmente desorganizado A gente quer resultados A gente quer o Palmeiras jogando Pelo menos Defensivamente sendo A gente elogiando Sendo bem dentro do jogo Ofensivamente sendo também Criando jogadas É isso que a gente quer Olha o que o Luxemburgo me fala, gente Você acha que ele não perdeu o elenco? Lógico que perdeu o elenco Primeiro ele fala que o time é fraco A gente precisa de contratações Agora que ele vai ver se a gente tem condições De jogar bonito com os jogadores que a gente tem aqui Perdeu o elenco Não tem clima pra ele continuar no Palmeiras Que vai embora E que Fique aqui Os títulos que ele conquistou pelo Palmeiras As coisas boas que ele fez E já era, gente Não tem clima mais Inclusive também alguns torcedores me perguntando Se eu tava sentindo falta do Matos Porque eu fui uma das pessoas aqui Que mais Pedi aí Pra que o Matos fosse demitido do Palmeiras E não Não sinto um pingo Um pingo de saudade dele Inclusive você, torcedor Você entende tanto porque você não pensa Que o Palmeiras tá assim hoje Culpa do Alexandre Matos Culpa da má administração de Alexandre Matos Com o Galiote Porque lá atrás Eles fizeram contratos longos Pra jogadores velhos Ganhando quase um milhão por mês Agora a gente não consegue se desfazer desses jogadores A herança do Matos ficou aqui Olha lá o Cruzeiro Eu tava assistindo essa semana aí Um desabafo do Fábio Do goleiro Fábio Né? Falando de administrações passadas Quem que era na época das administrações aí Que o Cruzeiro hoje tá quase caindo pra série C aí Né? Financeiramente tá acabado Quem que era na época? Alexandre Matos Agora você tem que falar que eu tenho saudade do Alexandre Matos O Palmeiras não consegue fazer contratações hoje Justamente por conta dele Porque o caixa do Palmeiras não tem dinheiro pra contratar O Palmeiras só faz venda Só faz desmanche e não contrata O Galiote já falou desde o começo do mandato dele Que ele queria entregar o Palmeiras Com superávit Ele não vai fazer loucuras Ele não vai contratar Fazer contratações astronômicas Você acha que ele vai querer entregar o Palmeiras no vermelho? Não vai Porque ele preza pelo financeiro A preocupação dele é só o financeiro Ah, mas o Palmeiras não tá fazendo contratações também Por conta da pandemia? Também Pode ser um pouco disso Pode ser um pouquinho Inclusive esse ano vai deixar de entrar no Palmeiras aí Mais de 200 milhões Por conta, né? De receitas E... É muito dinheiro É muito dinheiro Mas é por conta da herança deixada aí por Alexandre Matos O Barros tá aí tentando se desfazer de alguns jogadores Eu vejo já uma crítica, né? Em cima do Barros Mas ele tá tentando se desfazer aí de alguns Já vendeu... Lembra lá do contratinho que ele fez com o Carlos Eduardo? Se desfez de Felipe Pires Agora conseguiu o Bruno Henrique Se livrou de Davidson de Borja Empréstimo Mas, né? Foi alguma coisa Então tudo isso no Palmeiras hoje, gente É coisa do passado Vem já de administrações erradas Mas ainda vocês me culpam, gente Pelo amor de Deus Eu sou corneta Porque eu peço a cabeça do Luxemburgo Você quer o Luxemburgo? O problema é seu Pega ele no bolso e vaza Sei lá Vai dar uma volta Gente, o Luxemburgo nem era pra ter sido contratado Com todo o respeito ao Luxemburgo Vou agradecer eternamente Principalmente por esse paulista Né? Ter ganhado em cima do Corinthians Mas não era pra ele ter sido contratado Lá quando o Mano Menezes foi mandado embora do Palmeiras A gente queria uma filosofia diferente Um técnico diferente A gente tava cansado da mesmice Mas não Contrataram o Luxemburgo Passaram o melzinho na boca do torcedor Né? Falaram, ó, Luxemburgo Eu vou te dar o Palmeiras aqui pra treinar Mas você vai ter que usar os meninos da base Né? Vai ser esse daqui O time que você vai ter Prometeram reforço pro Luxemburgo? Não Prometeram Mas falaram que aproveitariam oportunidades de mercado Qual a oportunidade de mercado? O Rony? O Rony que era oportunidade de mercado Gente, é muita coisa Muita coisa errada Tá? E vocês tem que prestar atenção As coisas que vocês falam Que vocês escrevem Porque é só ter um 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 porcentozinho assim, ó De cérebro De ser um pouquinho inteligente Voltando rapidinho aqui ainda Pro jogo de ontem E pra possível demissão do Luxemburgo Já falei, ele tá muito pressionado Tá? Não se sabe ainda se ele pode ser mandado embora hoje ou não Como eu disse, se o presidente não fosse o Gagliotti Eu cravaria aqui Se fosse outro presidente Eu falaria, não, gente Luxemburgo vai ser demitido hoje Mas eu não posso, né? Porque eu não sei Que se passa Na cabeça do Gagliotti Eu sei que tá muito pressionada A Mancha Verde até soltou uma nota aí Pedindo A saída do Luxemburgo Eu nem vou entrar nesse detalhe também Nesse detalhe também Porque Não quero ser polêmica aqui Mas é isso, torcedor Esse vídeo aqui É um desabafo Um complemento do vídeo de ontem Eu queria realmente saber a opinião de vocês Tá? Ontem eu fiz o pós-jogo Pra você que não assistiu ainda Assista aí E deixa aqui nos comentários Vamos ver o que vai acontecer durante essa semana Se o Luxemburgo for demitido Qualquer momento eu trago aqui a informação pra vocês Mas lembrando Vou desenhar pra você aí Que tá assistindo Não é só Luxemburgo Luxemburgo mais quantos Não adiantou demitir o treinador Eu sei que o problema do Palmeiras Não é só treinador E eu falo isso todo vídeo Mas a pessoa escuta só o treinador E não escuta o resto Escuta o que quer Gente, é isso Deixa aqui no comentário a opinião de vocês A gente se vê aí durante a semana Com mais informações do Palmeiras Um beijo Bom domingo Se isso for possível Porque aqui não vai ser Mas até mais E avante, palestra